Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos fazer um review e um teste bem interessante com a nova carga eletrônica da East Tester. Trata-se do modelo ET5410. Ela é similar a uma outra que eu testei aqui da marca Kunkin, que é inclusive a que eu tenho usado aqui na bancada, com potência máxima de 400 watts, corrente máxima de 40 amperes e tensão máxima de 150 volts Tc. É uma carga de corrente contínua. Então, para que ela serve? Recapitulando, uma carga eletrônica vai servir para fazer testes de estresse e testes de capacidade em fontes de alimentação, sejam elas do tipo lineares ou chaveadas e, muito especificamente, testes com baterias para determinar a capacidade de carga de uma bateria, de uma pilha. Eu posso fazer um teste de descarga de uma pilha ou uma um teste numa pilha recarregável também para verificar a capacidade de corrente hora dela, né? Miliampere hora, ampere hora, quanto ela possui, eu consigo fazer essa medição aqui com um teste controlado, entre outros recursos interessantes que o manual especifica, por exemplo, testes controlados em que eu coloco limites de corrente, tensão, corrente de curto, ele faz um com aqueles dados que eu coloquei no equipamento, depois ele te retorna uma informação se ele atingiu ou não aquelas especificações. Isso é ótimo para fazer uma validação numa produção, né? Você tem várias fontes que tem uma determinada capacidade ou até mesmo baterias carregadas, né? Tem uma determinada capacidade e você determina, olha, eu preciso que ela suporte tantos amperes durante tanto tempo, com a tensão de tantos volts e que no final ela me forneça tantos watts. Isso num determinado período. Ele vai, pode fazer isso de uma forma gradual e depois de determinar que pontos ela atingiu, que pontos não atingiu, mostrando se ela tá dentro fora da especificação. Esses são vários testes que você pode fazer. Ela é bem simples, a interface aqui frontal usa um display de LCD, o outro usava display de LED tradicional, né? Os dois bornes frontais pra você ligar a carga. Botão liga e desliga, aqui temos um encoder, na parte de trás temos a alimentação, pode ser cento e dez ou cento e vinte e sete ou duzentos e vinte volts e tem uma tomadinha ali USB pra você ligar no PC e fazer um controle dela, através de um software, você pode controlar, ajustar ela via PC também, de forma remota, ok? É interessante também pra algum tipo de de produção que você precise fazer um controle e um ajuste, um ajuste dos parâmetros da carga remotamente, ok? Então vamos ligar, conectei aqui o cabo de força, tá em cento e vinte e sete aqui no meu caso, ligando, ela tem uma interface bem limpa, já fornece aqui ó, o modo dela, que no caso, aqui esse modo CC é um modo de corrente constante, você vai ter vários modos pra operar, você pode operar ela com corrente constante, em que ela mantém a corrente independente da avaliação de tensão da tua fonte ou da tua bateria, vai ficar com aquela corrente até o fim, o modo de tensão constante em que ela mantém, ela procura manter a tensão e vai ajustando a corrente que ela tá drenando de acordo com a tensão, de modo que mantenha a tensão constante. resistência constante, resistência constante seria equivalente a substituir essa carga aqui por um resistor, ele vai operar da mesma forma que um resistor opera, ou seja, de uma forma totalmente passiva, né? Ele não tem nenhum tipo de controle, ela pode atuar também nesse formato. e potência constante em que ela vai fazer um equilíbrio entre tensão e corrente, de modo a manter sempre aquela potência dentro, claro, dos limites da sua bateria ou da sua fonte em teste. Então tem esses modos e modos especiais, como o módulo de descarga de bateria, entre outros aqui, aquele modo scan que eu comentei, não vou conseguir entrar em todos eles aqui, ou praticar todos eles. Então a gente vai ver os mais simples, tá? Então assim, pra efeito de uso, eu posso pressionar mode aqui e ele abre esse menu, no menu, acho que o menu vai ficar um pouquinho apagado aí, não sei se vocês conseguem ver. Agora acho que melhorou. Aqui no menu você pode botar, ó, CC é corrente constante, CV é tensão constante, CP é potência constante, CR é resistência constante, e aí vai baixando aqui, ó, scan, LED, etc. E bateria, que é esse último aqui que a gente pode fazer um teste de simulação. Uma vez escolhendo esse aqui, você dá enter aqui, ele entra no modo já de bateria, onde você pode fazer alguns ajustes aqui, tá? Isso modifica aqui em mode, tá? Ela liga, desliga, arma ou desarma a carga aqui nesse botão on-off, tá? Independente do botão geral de power dela. Você pode só admitir a carga quando você liga aqui. Uma coisa que eu senti falta foi de uma entrada de sense, porque normalmente essas cargas vão fazer medição de corrente, tensão e potência, e dependendo do fio que você ligue, interligue a sua bateria, a sua fonte a ela, vai haver uma perda, uma queda de tensão, principalmente nas correntes muito altas, nesse cabo, em função da resistência dele. Então, um fio fino, por exemplo, vai ter uma queda maior, um fio grosso vai ter uma queda menor, mas vai ter sempre uma queda. Então, algumas cargas têm um cabo de sense, que passa a fazer a medição a quatro fios para eliminar esse pedaço aqui. Isso aí é contornável, né? Ela não tem essa função, não tem esse recurso, mas é contornável, você pode fazer a medida com um multímetro, direto na bateria ou direto na fonte, tá? Ignorar a medida que está aqui em algumas situações, justamente por conta dessa queda. Esse é o ponto que eu achei fraco nela. O resto eu achei bem legal, tá? Com um display bem interessante e muitos recursos. Então, eu vou fazer uma simulação aqui de descarga de bateria. Eu vou simular, na verdade, tá? Porque eu vou ligar uma fonte imitando uma bateria e vou fazendo uma redução manual da tensão dessa fonte, como se a bateria estivesse descarregando. Isso pra gente fazer num tempo curto, né? Porque, dependendo de como eu programe aqui a queda da tensão da bateria, os limites que eu quero que sejam atingidos, pode levar horas um teste desse, né? Então, é uma forma prática de simular que essa tensão está caindo mais rápido e a gente vê uma simulação aqui de alcance aqui da bateria. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro ajustar os limites, né? Pra isso eu aperto shift e setinha e eu tenho aqui a bateria, a corrente um, a corrente dois e a corrente três. Em três momentos eu vou fazer três chaveamentos dela. Eu quero que a minha fonte é uma fonte de dezoito volts. Eu vou colocar dezoito volts por quatro amperes, por exemplo. Eu quero que no primeiro momento ela drene quatro amperes, tá? Dessa, dessa bateria virtual e que assim que ela atinja quinze volts, ou seja, que ela caia de dezoito pra quinze, ela já caia a corrente pra drenar dois amperes e fique assim até ela atingir doze volts. Quando atingir doze volts, eu quero que ela passe pra um ampere, vai ser minha última faixa de descarga e aí sim, quando chegar a dez volts, ele para. E dez volts seria o meu limite de corte da bateria, quando ela efetivamente está descarregada, porque ela não é mais útil pra mim a bateria chegando nesse valor de dez volts. Eu não preciso exaurir a bateria a zero volts pra saber a capacidade dela. A capacidade dela é medida antes dela chegar a zero, porque abaixo de um certo valor a bateria não tem mais nenhuma serventia, né? O que que adianta a bateria ser de doze volts se ela tá com oito? Não serve mais, né? Então, a partir do momento, você considera que a carga útil dela em miampere hora, em miliampere hora, é até ela atingir aquela marca. Como é que eu vou saber que marca é essa? O fabricante diz, se você procurar lá no data sheet da bateria, o fabricante vai dizer qual é o ponto de descarga dela. Normalmente, baterias aí de marca vão ter essa informação, tá? Então, a bateria lá de três vírgula sete volts, ele vai falar que o ponto de corte dela, por exemplo, é três vírgula um, ou três vírgula zero, ou dois vírgula nove, o fabricante vai determinar e vai dizer que a partir daquele momento ela já não tem mais condições de oferecer carga. Ok? Então, vamos lá. Na prática, eu já ajustei esses valores aqui, né? Vou dar um escape aqui como ok, e vou conectar a minha bateria aqui através desse cabo. Ok? Conectamos ela aqui. Bom, então, vamos lá. Eu vou pressionar agora on off, tá lá dezessete vírgula noventa e oito volts, que é a tensão que eu tô jogando aqui da minha bateria. Liguei. Aqui em cima, a capacidade, ó, em ampera hora. Você vai ver que ele tá aumentando, ó, tá em ampera hora, zero vírgula zero zero sete ampera hora, subindo oito, dezesseis volts, quatro amperes. Lembra que aquele primeiro range é quatro amperes até ele atingir a tensão de quinze volts. Tá lá, primeiro range, ó, de quatro a quinze, de quatro amperes até quinze volts, depois três amperes até doze volts, depois um amperes até dez volts e para. Então, agora eu vou começar a reduzir a tensão como se a bateria tivesse descarregando, ok? Então, vamos lá. A gente vai ver aqui, cair aqui, ó, dezesseis volts, ó. Vai cair. Quando eu tiver abaixo de quinze volts, o quatro amperes aqui vai virar três, né? Porque eu determinei assim, que ela descarregasse dessa maneira gradual. Esse é o modo de corrente constante, você pode também fazer uma descarga no modo de resistência constante. ó, caiu pra três amperes, chegou na marca de quatorze volts, abaixo de quinze. Ok? Agora, continuando, baixando aqui, quando eu chegar a doze, ele vai pra um ampere. E a minha capacidade lá tá aumentando, como se ele tivesse medindo aí a descarga da bateria. Continua baixando, ó, doze volts. Cai de doze ali, ele já vai cair pra um ampere. Pronto. Um ampere. Caiu de doze volts. Um ampere. Acompanhando aí. Aqui ele também diz a potência total gerada, né? Instantânea, né? Na verdade, né? Agora ele tá com onze watts, porque tá com um ampere dez caindo. Quando chegar a dez, tá dez lá, né? Quando baixar de dez aqui, ele para e determina que acabou a descarga da bateria. Então, vou forçar uma barra aqui pra baixar de dez. Dez vírgula vinte e oito, dez vírgula dezenove. E aí vai pra zero aqui, ó. Atenção. Pronto. Parou. Que eu baixei de dez. Zero. E ele deu zero ponto cento e um ampere hora. Cento e um miliampere hora. Aqui no caso que eu gerei de capacidade simulando como se fosse uma bateria, tá? Então, é bem simples da gente determinar aí a carga da bateria usando uma carga eletrônica. Da mesma forma, eu posso testar a fonte de alimentação, mas aí não seria nesse modo, né? Seria aqui, ó. Trocaria aqui modo, colocaria modo aqui, por exemplo, de corrente constante. Dou enter. E aqui nesse modo de corrente constante, eu vou dizer qual a corrente que eu quero que ele coloque na minha na minha fonte. E também eu consigo programar o tempo dela. E aqui são os limites máximos que atingem aqui a carga eletrônica. Quarenta e dois amperes, cento e cinquenta volts, ou quatrocentos e vinte watts. Quer dizer, não dá pra multiplicar um pelo outro aqui, vai dar mais de quatrocentos e vinte. E a multiplicação desses dois tem que estar no máximo quatrocentos e vinte watts, ok? Então, aqui no caso de uma fonte, eu vou, eu colocaria a fonte aqui, vamos supor que seja essa mesma que tá conectada, né? Eu vou colocar, vou ligá-la aqui com, por exemplo, com dez volts. E vou jogar dez volts nela aqui, ó. Nove ponto noventa e nove, não tô com carga nenhuma. Tô pedindo pra puxar um ampere dela. Eu dou on aqui e ele tá puxando um ampere e aqui a potência. Será que ela aguenta manter os dez volts se eu subir pra mais de um ampere? Basta eu colocar enter aqui, venho com a setinha e coloco aqui, ó, dois amperes. Nove vírgula vinte e três. Mas o ideal é medir lá na fonte. Lembra aquela questão que eu falei da queda do cabo, né? Se eu quiser três amperes, olha, aumentei pra seis amperes, três amperes. Caiu pra oito ponto oitenta e sete. Talvez lá na fonte a queda seja menor. E por aí vai. Eu vou aumentando aqui a corrente até o máximo dela. E eu consigo medir o quanto ela consegue fornecer. Se ela atinge lá o valor que foi pré-determinado como capacidade da própria fonte. Tem até um teste de curto-circuito aqui também que você pode fazer pra testar outros tipos de equipamento que não tenha regulador. pra ver qual é a corrente de curto-circuito e por aí vai. Ok, pessoal? Desligando aqui, dá um off e você volta pro estado de que ela não está impondo nenhuma carga, ok? É um equipamento muito útil na bancada, principalmente pra quem monta, projeta fonte, ou quer testar fonte, ou repara fonte. Você pode reparar uma fonte de alimentação e a princípio que ela está bem. Se você não tiver onde testar essa fonte no equipamento original, por exemplo, você fica sem saber se ela está efetivamente entregando a corrente necessária, né? A potência, melhor dizendo, necessária pra alimentar o seu equipamento. Com uma carga dessa você consegue fazer esse teste independente de qualquer equipamento. Você não precisa ter o equipamento, basta ter só a fonte na mão e você consegue verificar. Uma fonte que precisa entregar dez amperes, ou vinte volts, você consegue gerar uma carga desse tipo. Ou ajustar aqui de modo a verificar se a fonte suporta aquela carga sem uma queda de tensão considerável, ok? Então, ela serve, como já comentei, tanto pra fontes como pra baterias, com inúmeras aplicações de testes e validações de qualidade nesses produtos, ok? Bom, é o modelo ET5410, da Eastertester, eu pedi da Banggood, ele vem numa caixa grande, tá? E ela é pesada, ok? Ela é bem pesadinha, bem robusta, tem um senhor transformador aqui dentro, com um senhor dissipador também de calor. Lembre-se que ela pode fornecer até quatrocentos watts aqui como carga. E uma carga, você sabe muito bem aí como funciona, né? Ela precisa dissipar essa corrente, né? Essa potência, ela vai se dissipar sob forma de calor. Então, por isso que ela é robusta, tem um grande dissipador aqui, pra que os mosfets dela possam dissipar corretamente e não cause nenhum dano. Ela tem várias proteções também, proteção contra curto, contra sobre corrente, contra sobre tensão, ok? Então, ela é bem segura. Vem um manual, acompanha o manual aqui completo, com um certificado de qualidade, né? De aprovado, vem um cabo de força com um adaptador e basicamente, tá? Ela vem basicamente isso. O software tá disponível na internet, né? Através de um link, não vem nenhum CD, nada acompanhado nesse sentido. Eu pedi pela Banggood, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse de ter uma carga eletrônica. Ela é bem similar à outra que eu mostrei aqui, da Konkin. Eu acho que é até um pouco mais barata do que ela. Única diferença é que ela não tem o Sense aqui, e do lado, digamos, negativo, e do lado positivo é que ela tem um display muito mais prático e fácil de usar, inclusive de ajustado que a outra. A outra, você tinha que entrar em menus complexos e olhando só um display de LEDs, né? Não era tão intuitiva e tão fácil de programar quanto essa. Essa aqui, achei bem prático. Ok, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí Tchau. Tchau. Tchau.